Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu quero falar para vocês sobre os poderes espirituais do louro. Vocês conhecem? Então, o louro, gente, é muito conhecido por ser um condimento atualmente utilizado muito na nossa culinária. No passado, o louro era muito utilizado para representar o sucesso, a conquista, a prosperidade. Então, esses são um dos benefícios que as folhas do louro podem estar trazendo para vocês. Eu trouxe aqui algumas para representar aqui para vocês, para vocês conhecerem, né? Mas eu imagino que todos nós estamos habituados com essa planta. E ela tem, assim, uma carga energética muito grande para caminhos abertos, para prosperidade material. Então, ela é uma planta que traz uma firmeza para você, que traz para você uma intenção de propósitos. Então, quando você vai fazer uma defumação, por exemplo, você pode estar acendendo o louro junto nessa mistura ou você pode acender somente a folha do louro. Então, por exemplo, se você quiser fazer um ritual mais simples, você pega uma folhinha de louro, deixa ela queimar um pouquinho. E aí, com esse aroma, você vai fazendo os seus pedidos para você atrair aquilo que você quer. Então, o louro, ele tem uma carga, assim, espiritual de atração, de magnetismo para aquilo que você está precisando. Então, quando você estiver fazendo uma oração e quiser abençoar todos os seus pedidos, você pode estar acendendo essa folhinha de louro, bem simples, do jeito que eu mostrei mesmo. Ou se você quiser preparar, misturar ela com outras ervas, com outras plantas, e estar potencializando aí a sua defumação. De uma maneira geral, ela é uma planta magnetizadora. Então, ela tem esse poder de atrair aquilo que você está colocando a intenção durante a sua oração. Você também pode preparar banhos de ervas e estar colocando algumas folhas de louro. Pode ser o louro fresco ou pode ser o louro seco, que é mais fácil de você encontrar. O louro, ele está associado à energia mais, assim, divina, espiritual do pai, uma energia mais masculina. Então, isso significa que você pode estar, quando você quer firmar um propósito, quando você quer ter uma retidão de pensamentos, você pode estar utilizando o louro também. É uma planta que ajuda você a colocar o seu aqui e agora, ou seja, você colocar a sua presença naquilo que você está trabalhando energeticamente. Então, para pessoas que têm muitas ideias e poucas ações, o louro também é uma planta que vai te auxiliar a você idealizar e concretizar. Então, por isso que é uma planta que ela é uma magnetizadora, ela atrai aquilo que você está colocando a intenção. E uma dica muito boa é você colocar uma folha de louro dentro do seu sapato, um em cada calçado ali, um em cada pé, para você ter esse equilíbrio e para você caminhar com retidão, caminhar com firmeza dentro dos seus propósitos, dentro das suas orações. E se você está gostando desse vídeo, já vou pedir aqui para você deixar o seu like aqui para a gente gerar mais conteúdo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que gosta desses conhecimentos e se inscreve aqui no nosso canal também. No passado, entre os povos gregos e romanos, quando aconteciam algum tipo de batalha ou algum tipo de competição, uma das formas de premiação era uma coroa de louro que era feita com as folhas verdes do louro e que simbolizava ali, então, uma conquista. Então, a pessoa ganhou uma batalha, ela ganhou ali, está vitoriosa. E isso é uma passagem que a gente traz até os dias de hoje e que o louro, ele pode te ajudar e você a conquistar tudo o que você quer. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer sobre o louro. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!